O RACE O NACO faz pra gente, mas aí a gente tem outros benefícios, como por exemplo o aumento em 36% de todo o dano. Vamos falar dos status, você vai ter que focar em swiftness pra redução de cooldown, porque como você só usa uma categoria de skills, essas skills vão ter que se recuperar bastante rapidamente. Não é um problema tão grande, já que a maioria das skills aqui tem 10 segundos, 10 segundos, 12 segundos, não é um cooldown muito grande, assim como outras classes, como o Berserker da Vida que tem skill lá pra 28, 32 segundos de cooldown. Então geralmente você vai ter capacidade de continuar utilizando suas skills com frequência, beleza? O Awakening é o Awakening vermelho, que é o que causa mais dano, basicão, tranquilo. E pra essa build você vai usar também o nosso Glorioso Crítico, porque não é uma build que conta com os críticos garantidos da parte vermelha das suas habilidades, e você também não terá esse bônus de crítico trocando de instância como o Lance Master do Pinako faz. Ô Ogro, qual que é a vantagem então dessa build de controle? Essa build, ela vai ter um dano base muito maior do que o dano base da build de Pinako. Pinako usa um dano base, que é o dano base padrão da Lance Master, e ela aposta muito em críticos, e em dano crítico pra subir esse dano. Já o Pinako vai apostar nos seus Engravings. Então a gente pode assinalar aqui pra vocês, ó, a gente vai falar dos Engravings agora. Você vai usar com o Pinako principalmente, tá? Com o Control, desculpa. Principalmente o próprio Control Level 3, e aí aumenta as suas skills de Flurry, o dano delas em 36%, e você vai usar Ambush Master, tá? Em 25%. Então você vai focar em bater na bunda do boss, tá? Só Back Attacks. Você seleciona a maioria das skills que tem propriedade de Back Attack. Então aqui, o Chain Slash, Stampede, In Slash, tudo tem Back Attack. Você bate por trás pra aproveitar ainda esse dano base. Você vai colocando porcentagem em cima de porcentagem, né? Pra quem não sabe, com Back Attack você causa 5% a mais de dano, e também tem uma chance de critar aumentada em 10%. Outra coisa que trabalha muito com seus danos base são os Tripods, tá? Então como você não vai usar a sua barra pra mudar de instância e ganhar aquele buff, você usa este Gauge, né? Escreve Gauge, que é a barra de energia, pra comer 20% dessa barra em troca de 60% do dano. Aqui no Half Moon Slash, aqui no Chain Slash, nós temos também no Wind Splitter. Então nós temos três habilidades aí muito fortes que comem o seu Gauge em troca de dano. Então é mais uma coisa que vai multiplicar em cima do seu dano base, fazendo com que, tipo, você não precise critar sempre, e quando você acertar esse crítico, ele vai ser muito forte, tá bom? O set que você usa com este personagem é o set do Argus, que te dá chance crítica, ao contrário do outro Lance Master que vai, né, o de Pinaco, que quando... Como você vai critar, com certeza você pega o set de Critical Damage, tá bom? E depois, quando você for pegar o set de Relíquia, você vai pegar o set que te dá mais dano e mais porcentagem de crítico quando você está batendo nas costas, já que esta é uma build de bater nas costas, beleza? Então vamos aqui para as Skills e os Tripods rapidinho. Vou colocar também na descrição um link pra vocês terem acesso a essas Skills fácil, se não quiserem ficar esperando eu explicar dentro do jogo. Então temos, Chain Slash, 12 pontos, Consul, Final Decision e Brilliant Spear, nós temos o Vault com 4 pontos, que é a sua Skill de Counter, é a única Skill que não tem Back Attack, mas, enfim. Lembrando que essas Builds são Builds avançadas, você precisa de 412 pontos pra totalizar elas, então você não vai ter isso até depois de Salt Verne, vai trabalhando em direção a isso, colocando 10 pontos, 11 pontos, não tem problema. Stamped and Slash, que é uma habilidade que você fica parado atrás do boss, dá 7 hits, e tem um dano bem interessante. O Wind Splitter, que também tem Final Decision, Magic Control e o Down Strike. O Checkling Blue Dragon, que é a sua Skill de Debuff, você vai debuffar 18% da capacidade de resistência crítica do boss. Tem o Half Boom Slash com o Chasing Slash, que é uma Skill de Holding, né? Ela segura aqui, te dá 80% de dano aumentado, mas nem todo mundo gosta de Skill de Holding, né? Você tem que ficar segurando aqui enquanto ela causa dano, é bastante dano. Tem gente que prefere o Furacãozinho, você acaba perdendo aqui 30% do seu dano nessa Skill, porém é uma Skill que é instantânea, e você pode utilizar ela na hora, eu deixo o Furacãozinho batendo enquanto você carrega outras Skills. Como você não precisa ter essa agilidade, esse afobamento de jogar tudo em cima do boss, você pode sim usar o Holding e acertar todo esse dano aqui, segurando a Skill de Half Boom Slash. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Segurando dá mais dano, não segurando dá menos dano, porém te deixa mais ágil. Você pode colocar lá e sair correndo, tá bom? Outra coisa a se notar, no Half Boom Slash, é muito bom você colocar a runa de Conviction. Como ela acerta várias vezes, seja com o Holding, seja com o ataque aqui, ou seja com o Tornadinho, você tem muita chance de procar o Conviction. E depois no Wheel of Blades, como você também acerta múltiplas vezes, você põe o Judgment, pra ele comer o Conviction e procar aí a sua regeneração de mana, e também a redução de cooldown, que é meta, é best in slot pra essa classe, perfeito? Nós temos também o Wheel of Blades, com mobilidade, Weak Point Detection e Constructive Spin, e nós temos o Raging Slash Dragon, com diminuição de cooldown, Additional Slash e Awake, que é essa pancadinha gloriosa aqui. A gente vai ter o Additional Strike, bate duas vezes, e aí tem essa vantagem, beleza? Nós temos uma coisa muito especial pra falar também sobre os engraves. Eu tava falando aí da possibilidade de aumentar o dano base, né? Então a gente falou, primeiro, de Control, e depois de Ambush Master, e essa característica de acertar nas costas. Nós temos algumas características que é, essa build não tem uma sequência de engraving fechado, tá? Eu vi várias fontes e várias builds coreanas, inclusive builds bem curiosas, que trazem opções pra você considerar. Então, use o que o seu coração achar melhor. Eu tô trazendo aqui pra vocês, Grudge, Cursed Doll, Ambush Master e Control, que na minha opinião, são Core. Pra essa build, é maravilhoso, você não precisa se preocupar com muito mais coisa do que isso aqui. Esses quatro. Tem build que usa Raid Captain, que é o engraving que se apropria de parte da sua velocidade de movimento pra te dar também porcentagem de dano. Porém, essa build não tem um aumento muito grande da sua velocidade de movimento. O aumento da velocidade de movimento, ela se dá mais pelos swiftness e provavelmente por uma interação de set que você vai ter no futuro. Então, tem alguns coreanos que usam o Raid Captain, mas aí você tem que ter certeza que você vai ter pelo menos 40% de aumento na velocidade de movimento sempre. Senão, esse engraving, ele vai ficar sempre no mais ou menos. Tem gente que usa Adrenaline, tem gente que usa Mass Increase, o pessoal até do chat aqui recomendou Mass Increase, né? Deu a sugestão, pode ser também uma probabilidade. E, por incrível que pareça, tem muita build coreana que usa Heavy Armor, tá? Heavy Armor é um engraving que te deixa incrivelmente resistente no level 3. E considerem também que as raids que a gente enfrenta a partir dos 60 são muito mais difíceis e que os bosses, eles batem muito forte atrás. A maioria dos bosses tem ataque de cauda e tem ataque de coice e alguns até soltam lasers, né? World Bosses, eles batem 360. Então, você tá atrás, você tá aberto a tomar golpes. Todo mundo que já jogou Lost Ark durante um tempo começou a perceber, né? E percebe com frequência que atacar lateralmente os chefes costuma ser mais seguro porque pouquíssimos chefes têm ataques laterais, tá bom? Mas eles começam a surgir também. O Velganos tem um ataque lateral, alguns outros chefes têm ataques em 360. Então, como você vai se posicionar sempre no cu do boss... Desculpa o palavrão. Mas é isso, você precisa ter alguma resistência. Algumas builds usam Heavy Armor. Algumas builds transformam essa lance massa de control em um tanque praticamente. Ah, tem o Kim Blunt Weapon também. Tem build que usa Kim Blunt Weapon pra dar um pouquinho mais de gostinho ali no seu crítico. Dá pra fazer. Tem build que usa Crisis Management. Então, assim, o control é muito aberto. É muito aberto. Pra esse começo de jogo, vai com dano, tá bom? Vai de Grudge, vai de Cursed Doll, põe a Build Master, põe o control, coloca o seu dano lá em cima, vai se divertir. E agora, se você começar a se encontrar com raids e com boss que exijam que você seja mais durável, aí você pode começar a pensar em outras possibilidades. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe na seção dos comentários. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv. Barra Jogue Como Ogro a partir das 4 da tarde. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal.